e hoje você vai ver como montar um mini sistema solar totalmente off-grid para salvar sua vida quando falta energia aí na sua casa quer mais por menos de 200 reais e você ainda pode montar aí no seu apartamento e hoje eu quero pedir para você para realmente avaliar esse vídeo colocar gostei colocar não gostei colocar comentário compartilhar se você achar que deve sabe por quê porque o conhecimento que eu vou mostrar para vocês aqui hoje pode realmente ajudar muita gente tem muita casa que tem criança muita casa que tem pessoas que dependem de medicamento enfim tem bastante gente que precisa ver esse tipo de conteúdo e perceber que eles não são reféns das empresas das indústrias que trabalham com energia solar da sim para você fazer um sistema off-grid que vai manter a sua casa bem segura sem você precisar vender um rim para isso Ok então a sua avaliação e o seu comentário nesse vídeo é muito importante para o canal continuar funcionando e continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês esse sistema off-grid que eu vou mostrar para vocês hoje usa placas de solares como aquela ali aquela é uma placa de 45 watts ou seja uma placa pequena dá uma boa olhada nela ali ó ela é bem pequena mesmo e cabe na janela do seu apartamento na sua varanda cabe realmente em qualquer lugar Ok então essa placa aqui vai servir por exemplo para você montar um mini sistema dentro do do seu apartamento sabe quanto ela custou nova zerada 120 reais mas porque eu falei do nova zerada porque esse tipo de placa aqui ela tá sendo muito usada principalmente em estrada Ok sabe aqueles radares de estrada enfim você consegue achar isso daí até usado muitas vezes em ferro velho tá essas placas elas tem garantia de 20 anos só que às vezes acontece do pessoal querer trocar por sistemas maiores e é isso daí fica encostado e os caras vendem no ferro velho se você for buscar no ferro velho você vai encontrar placas como essa que eu mostrei para você por na média 40 50 reais mas vamos presumir que você vai comprar uma placa novinha para fazer esse projeto uma coisa que você tem que prestar atenção é a medida da placa Ok porque senão ela não vai encaixar na sua janela tá você vai ter as quadradas e as retangulares as retangulares são até melhores que as quadradas porque elas são mais fininhas dá uma olhada aqui ó aqui na área de geração de energia dela tá vendo que ela tem um vão aqui essa linha branca aqui e uma outra linha branca aqui do outro lado Pois é isso daí é um espaço que fica entre ela na verdade o espaço para geração de energia que é de 49 centímetros a placa toda e tem 54 ou seja três centímetros de cada lado ali disponível para você poder encaixar na sua janela as retangulares são melhores porque elas já são mais fininhas um pouco mais compridas mas já são mais mais fininhas Ok então ambas as placas funcionam da mesma forma tá e o próximo componente que você vai usar essa aqui uma bateria de moto eu vou usar de moto porque ela é pequena e eu tenho ela disponível pode ser qualquer bateria inclusive bateria de carro com a bateria de carro você vai ter mais autonomia mas uma bateria de moto já vai servir perfeitamente porque a gente vai fazer aqui Ok isso daqui você encontra muitas vezes de graça se você for comprar ela vai custar de 100 a 120 reais mas não compensa porque isso daqui é trocado com muita facilidade e muitas oficinas Então se você colar na oficina você consegue uma bateria como essa daqui tudo que eu vou mostrar para vocês tudo que eu vou mostrar para vocês hoje eu já mostrei na nossa série falando sobre energia solar livre Ok esse daqui ó é um controlador de bateria e ele é imprescindível para o nosso projeto ele custa entre 40 e 60 reais vai tá até mais caro alguns muito mais elaborados mas você não precisa deles você precisa desse aqui que ele é bem simplesmente esse aqui eu sugiro que você compre novo Ok que você não compre um reutilizado de internet tudo mais ele não é tão caro assim não vai inviabilizar o seu projeto por conta de custo tá então compensa você ir lá e comprar um desse aqui novinho o meu tá usado mas foi usado aqui em casa e eu sei exatamente as condições que ele está no teu caso pega um novinho que é mais garantido Ok vamos lá montar o sistema que você vai ver o quanto ele é extremamente simples e absolutamente funcional para você ter aí na sua casa você realmente não vai precisar de nada mais elaborado do que uma chave de fenda e ferramentas muito básicas Ok esse aqui é o nosso controlador e ele tá todinho desenhado já não tem muito como errar aqui ó você vê o desenho das placas solares aqui de onde entra bateria e aqui a saída de energia que vai para as lâmpadas Ok essas duas boquinhas USB aqui é para você carregar o seu celular e fazer ligações de qualquer coisa que funcione com USB você conectando USB aqui ele automaticamente vai transformar toda a voltagem para se adaptar então você pode colocar desde celular computador qualquer coisa que você quiser você pode conectar aqui Ok aqui essa saída de luz é para você instalar sistemas como esse aqui que a gente vai instalar aqui em casa isso aqui é um timer Ok esse timerzinho vai ligar e ligar e desligar as luzes para gente de noite então só com esse equipamento Zinho aqui você consegue gerenciar bastante coisa na sua casa ele tem um parafuso aqui em cima para você soltar os dois lados positivo positivo e negativo para os dois lados positivo e negativo parafusão aqui o tempo real tá para vocês verem exatamente a dificuldade que dá para fazer e para não ter encrenca aí em casa ok e olha só a placa já tá funcionando tá vou colocar ela aqui para vocês verem ó ó esse daqui é um painel que a gente já tava usando há algum tempo então ele tá meio sujinho mas só ele já está funcionando ele já tá dizendo para mim aqui que a placa está conectada e que agora eu preciso colocar ela numa bateria ó ele já está gerando energia também ok vamos lá então vamos lá usando o desenho aqui positivo com positivo certo e vamos lá abrir aqui e encaixar a nossa bateria ali dentro e fechar e apertar bem para ela não soltar né e aqui conectar a próxima ok vamos lá E aí e pronto o sistema todo fica assim ó dá uma olhada aqui tá vendo o sistema todo fica assim ó os quatro fios saindo ligado certinho e aqui no pelo desenho você já vê que a bateria tá com sorrisinho aqui já tá começando a carregar e observa isso aqui a placa e aqui está o controlador e aqui a bateria e agora você entende quando eu falo para você que o cara da companhia os vendedores eles estão tentando sacanear de tudo quanto é jeito para fazer você gastar uma fortuna para você ter um mínimo de energia aí na sua casa isso aquela energia de emergência mesmo isso daqui custou praticamente nada o único custo relevante aqui é o da placa solar mesmo mas se você for parar para ver a grande maioria dos componentes é por custo praticamente zero e você pode não acreditar mas isso daqui por exemplo toca uma geladeirinha como essa daqui ó essa daqui é uma geladeirinha de nada você acha ela ali na loja do mecânico e várias promoções e lojas de produtos automotivos um sistema como esse daqui pode salvar vidas sabe por quê porque o diabético que depende de insulina e outras pessoas que dependem de medicação refrigerada passam um perrengue danado toda vez que energia acaba com um negócio desse daqui você tem energia off-grid de forma barata extremamente segura e você vai garantir que todos os medicamentos lá dentro estejam garantidos e você que não é dependente de nenhum remédio que precise ficar refrigerado entenda o seguinte isso daqui vai garantir que você carregue sempre sempre o seu celular mesmo que a energia da rua acabar mesmo que fiquem horas dias como aconteceu por exemplo e de estados inteiros do Brasil ficar sem energia por semanas com isso daqui você vai ter seu celular garantidamente carregado e olha só que estratégia interessante você pode dar duas cargas no celular com essa bateria aqui por dia isso conta no número de horas porque ele vai demorar mais ou menos umas seis horas para carregar já uma bateria pilhas mesmo aqueles carregadores de pilhas recarregáveis você consegue carregar em quatro horas ou ou seja em um dia você consegue encher dois carregadores de pilha sabe o que isso significa que se você tiver uma boa lanterna um bom desses lampiões Zinhos que usa bateria recarregável com isso daqui você nunca mais fica no escuro porque se acontecer um blackout por exemplo você pega a sua lanterna que já está carregada e simplesmente recarrega outra coisa que você pode fazer é ligar sistemas direto nele para que ele funcione e trabalhe para você não é porque tem uma quantidade limitada de energia que você não pode usar ela no dia a dia eu vou levar para vocês agora para dar uma olhada no que é que a gente vai fazer com esse carregador aqui tá já tá tudo instalado aqui ó e vamos lá e olha só isso daqui são bocais de lâmpada tá vendo eles estão ligado em toda a nossa horta e aqui ó tá o sistema que eu acabei de montar para vocês verem ó totalmente funcional o que a gente vai fazer é ligar aquele carregador direto nas tomadas tá usando um mecanismo que custa também um trocado e você acha em qualquer loja de material de construção tá isso aqui ó isso é um timer tá vendo a tomadinha Pois é você vai simplesmente conectar isso daqui na tomada na tomada do sistema e ele vai ligar e desligar as luzes para você a hora que você quiser seja na sua casa seja na sua horta se você tá no apartamento não vai funcionar muito para você mas se você tem uma casa por exemplo e o sistema solar tá lá para você usar para carregar celular e outras coisas você pode simplesmente conectar as lâmpadas lá essa bateria aqui ó que eu mostrei para vocês do nosso sistema minha vai garantir por três dias três dias que essas lâmpadas fiquem ligadas mais ou menos 12 horas ou seja você liga a lâmpada de manhã liga né o sistema que ela vai começar a trabalhar de manhã quando chegar de noite ela pomba desliga tudo e no outro dia ela liga novamente mesmo se não tiver sol por três dias mas graças a Deus aqui no Brasil sol não falta lembrando que essas placas solares trabalham até se tiver com dia nublado ou em dias de chuva ela pode não ter o mesmo desempenho para recarregar a bateria mas ela vai dar uma carguinha assim nem que seja para você usar em um e aí você já valeu o nosso vídeo já colocou seu dedinho no like compartilhou para outras pessoas também terem um sistema solar montado dentro de casa para ajudar em momentos de necessidade então por gentileza enfia o dedo aí embaixo o que você achou você já trabalha com isso você tem experiência com isso coloca compartilha sua experiência também aqui embaixo diz o que você entendeu o que você achou do sistema ajuda até a tirar dúvida de muita gente que entra aqui nos comentários que talvez não tenha entendido um outro ponto porque sinceramente eu não sou técnico de energia eu sou um cara tentando prestar um serviço e levar informação para quem tem dificuldade em entender esse tipo de coisa porque às vezes negócio fica bastante complexo então dedinho no like obrigado pela sua presença aqui e a gente se vê no próximo vídeo da série tem mais vídeos para você assistir aqui em cima valeu a gente vê no próximo até mais